Tá faltando a guitarrinha E o pandeiro Canal brega, exclusivo Eu vi uma loca no ombrinho, carne feita com a bundinha Nesse mundo inteiro eu só aprendi putaria Eu vi uma loca com o ombrinho, carne feita com a bundinha Nesse mundo inteiro eu só aprendi putaria Eu tu, ele, ela, nós, hoje, eles e elas Quarto da manhã, partiu o corpo, aleijou pra ver Eu tu, ele, ela, nós, hoje, eles e elas Quarto da manhã, partiu o corpo, aleijou pra ver Quarto da manhã, partiu o corpo, aleijou pra ver Só de boa, com o jingado, com a corrente na escama É baile de favela, que a sua filha ama Eu tô de boa, no jingado e já cheguei metendo dança É baile de favela, que a sua filha ama Eu tu, ele, ela, nós, hoje, eles e elas Quarto da manhã, partiu o corpo, aleijou pra ver Eu tu, ele, ela, nós, hoje, eles e elas Quarto da manhã, partiu o corpo, aleijou pra ver Quarto da manhã, partiu o corpo, aleijou pra ver Quarto da manhã, partiu o corpo, aleijou pra ver Nesse mundo inteiro, só aprende putaria Vem maloca com o obrinho, carne feita com a bundinha Nesse mundo inteiro, só aprende putaria Eu tu, ele, ela, nós, hoje, eles e elas Quarto da manhã, partiu o corpo, aleijou pra ver Eu tu, ele, ela, nós, hoje, eles e elas Quarto da manhã, partiu o corpo, aleijou pra ver Quarto da manhã, partiu o corpo, aleijou pra ver Quarto da manhã, partiu o corpo, aleijou pra ver Só de boa, no jingado, com a corrente na escama É baile de favela, que a sua filha ama Eu tô de boa, no jingado e já cheguei metendo dança É baile de favela, que a sua filha ama Eu tu, ele, ela, nós, hoje, eles e elas Quarto da manhã, partiu o corpo, aleijou pra ver